Essa é uma música que eu gosto muito e é uma música que relata todas as coisas que acontecem no Brasil. Tem tantas mortes que acontecem no Brasil por causa disso. E eu quero que você aí, que você tá com esse problema, que você tá com essa doença, cara, confia, você tem uma vida pela frente, que você é novo, você tem uma vida pela frente. Não desista do seu sonho, da sua vida. Sua vida é muito rara pra você deixar assim e se embora pelo vento. Mas o dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito. Bom dia mãe, bom dia pai, são tudo que eu preciso. Eu devo não apagar de coisa, mas vocês vão precisar saber disso. Relaxa que é coisa minha, é besteira, deixa isso comigo. Se você soubesse que já há uns dias que eu não tanto senti toda a solidão, eu lembrei de tantos amigos que estavam comigo e hoje ainda não estão. Eu tenho errado no amor e saber essa companhia só minha. O mundo inteiro tem medo do que pare e quanto mais tento eu estrago a minha vida, pois muitos me odeiam. Eu nunca entendi o motivo, talvez eu perdi o controle e fiz algo errado e por isso eu peguei o prejuízo. Eu vejo tudo se afastando, ouvindo a culpa é sua. As pessoas estragam tudo e quero que só eu assuma. Mas não preciso ficar preocupado que eu tenho resistido tudo no bem. As vezes choro à noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém. Pois eu sou prova de balas, mesmo não entendendo muito. Pois eu sei que tenho uma chance de fazer tudo certo pra salvar o mundo. Eu sou prova de balas, eu sou a prova de tudo. Eu sou prova de balas. A prova é de tudo Quero desarmar Quero ver ser o mundo Um beijo a vocês Amo todos, viu? Não desista da sua vida Você tem muito pela frente E cada vez que você tá caindo em pedaço Cara a gota, pessoas vão morrer Então por favor, reage Eu confio em você